E aí, amores? Sejam bem-vindos aí, manos. Como é que vocês estão, véi? Tava aqui na live, então. Jogar mais um CTRzinho maroto, né? Pra passar o tempo. Me fala que o online tá funcionando. Pelo amor de Deus, eu nunca acho esse online desgraçado, véi. Eu não vou nem abusar muito aqui, gente. Eu quero ir logo na sala pra ver o que que dá aqui, tá ligado? É muito bonitinho ele mordendo o vidro, véi. Puta que pariu, mano. Entendi. Entendi que ficou todo mundo parado. Certeza que é lag, véi. É lag mesmo, ó. O maluco voando que nem um desgraçado. Olha lá, ó. Olha o que que o lag não faz, gente. Olha isso. Quero que se foda. Pelo menos eu tô imune à arma. Olha isso! Vamos ver se eu passo de um... Mano, não dá pra... Peraí, você tá me zoando que esse foi o meu míssil, né? Vamos ver se eu consigo passar com fogo... Mas é um filho de um dinossauro mesmo, hein, bicho? Tá, esse skin é da hora pra caralho, véi. Ó, já tem negros saindo do jogo aqui, já... Já cracharam pra fora do rolê. Nossa, tô cagando demais aqui. Valeu aí pelos foguetão, gente. Obrigado. Desculpa não tá vendo aí que a gente tá xingando o jogo, peraí. Pra pegar as moedas necessárias pra isso e já trocou. Olha isso, véio! E ontem que crachou no lobby? O jogo crachou no lobby. O lobby ficou sem menu. Eu fiquei preso no bagulho. Comigo já crachou quando a sala caiu. A sala caiu. Aê! Tava demorando, véio. Se bem que o que você joga não é terror, né? É lixo, né? Não, o quê? Oi? Oi, Gabs, tudo bem? Você tá me tirando, né, velho? Meu Deus... Você tá me zoando, velho! Puta merda, velho! Como... Como assim, cara? Caralho, eles não arrumaram isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem fodendo. Pula essa bosta desse CTR TV, véio. Vai pro inferno, CTR TV! Mano, eu nem saí do bagulho, véio. Se perder, tá me traio também. Já é umas boas horas, tá ligado? Que tu perde. Que que é isso, véio? Porra, é essa na minha tela, véio? Ô, Gabs, o Nate falou aqui pra tu fechar o jogo. Que eu acho que a Plus salva automático os dados na nuvem. Nossa, que diarreia do caralho esse jogo, mano. As skins, véio. Tudo pro saco, mano. Aonde que tá essa bosta dessa opção de recuperar essa buceta desse save aqui? Ó, o Imparus falou. Aperte Start e vai em baixar fazer o upload de dados salvos. Nossa, o último save 22 do set. Caralho, véio. É esse do salve. Ó, deu tantos fantasmas do Oxide. A live foi feita 22 do set. Então eu acho que esse save já deve ter os fantasmas. Vamos ver se vai ter o bagulho. É, pelo menos os do Trophy vai dar bom. Porque o do Trophy eu sei que foi bem antes. Tá, beleza. Consegui. Tá tudo liberado. Tá com os fantasmas liberados? Batidos todos? Não, não. Os do Oxide não pegou, não. Eu vou ter que bater os fantasmas do Oxide de novo. Tá bem mais suave. O bagulho é tão relaxado, véio, que se liga nesta bosta. Olha isso, pô. Olha isso. A porra do dinossauro fala é nóis, véio. Ah, uma parte feita. Guardando outros jogadores. Eu vou aguardar a boa vontade desse fantasma de merda agora. Aff, velho. De novo. Não tem que esperar. Não tem ninguém na partida pra pular, véio. Puta, hoje tá foda, véio. É, na moral, eu vou derrotar esse punheteiro aqui. Vou desligar essa porra, véio. Você sabe de alguém mais que teve esse problema? Não, você é o primeiro depois de muito tempo que eu vejo acontecer essas caras. Ah, legal. Ó, somos exclusivos. Parabéns. Já derrotei esse punheteiro aqui, já. Puta que pariu. Se perdesse as coisas do GP... Olha lá, de novo. De novo esse bug, puma. Eu não posso mais entrar no GP, tá ligado? Foda-se, estou. Eu vou pegar água. Mano, na moral, cara... Ah, não. Eu vou fazer isso agora. Se for pra passar raiva, a gente já passa com raiva, né? Não sei se foi a raiva, Mas eu passei essa porra de primeira, véio. Deve ter sido a raiva. Pelo menos tinha esse backup, ainda bem que vocês avisaram, véio. Se não... E quem não tem esse backup? Quem não tem a plus, lo ciento, tá ligado? Lo ciento, mano. Tomás tem a... Não, é... O que foi, cara? Eu tô falando sério. Não me fazia, cara. É que o culo é engraçado, velho. Tomás tem a culo é de cuto madre. Aquele lá que leva a garante. Aquela que o karate é dele, caralho. Vai se fode-lo. O karate é dele, caralho. Eu tenho que falar direito. Ah, fogaréu! Eu sou um fantasma. Eu não quero pular aqui de cima. E aparece o botão. Aperte treino pra pular. Aí você aperta, apaga, aguardando outros jogadores. Aguardando o Quinho, filhote de Cruz Credo da desgraça alheia. Tá aí no Crysis do cacete. Ganha dessa porra logo, véio. É o Alossauro, mano. É o Alossauro, mano. É, vem cá, quero comer. É, vai comer. É, vou comer, vou comer o fantasma aqui. O Unidip aqui também. Vem o Unidip pra comer o Unidip aqui. Com o garfão, garfão gostoso, véio. Passaram o jogo pra Ubisoft. É engraçado é que a Tiny Tempo eu acho gostosa de fazer o fantasma. Eu também acho, mas eu tô puto com esse jogo. Então eu quero que se foda essa... Tudo bem, isso aqui é divertido. Vambora, vambora. Diversão, diversão, né? Não, não, não perdi um 100 vinteiro, não. Diversão, vambora. Nossa, corno. Não! Que se foda. Para de rir que eu ainda tô indo bem, caralho. Para de rir que eu ainda tô indo bem, caralho. Ai, pronto, foi. As fases mais lixo do jogo já foram. Porque a gente teve que terminar de novo, né? Obrigado. Obrigado. Tomar no roxo. Ó, o trouxa ainda se fode na demo. O trouxa se fode na demo. Tá tudo torrado. Virou o alossauro queimado lá com o lança-chama da... 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 Da Regina lá, da Regina, da vagina. Chama a Regina lá, a vagina lá, pra queimar esse filho da puta com esse lança-chama de merda. Que pistolinha! Faz barulhinha de pss, pss, pss. Cala a boca, fuma. Cala a boca. Caralho, parece que é uma da pistolinha, porra. Ele vai embora, corre embora da pistolinha, assim, ó. Piu, piu, piu. A chamada da pistola. Eu vou comprar o Pinóquio. Eu vou comprar o Pinóquio. Eu vou comprar o Pinóquio. Pedra de lava. Pedra de lava. Para de... Lava. Lava. Faz lá. Faz lá. Vamos jogar o Lightning de novo. Vamos. Aê, vamos. Você tá online, puma. Oi, Paulo! Tudo bom? Tudo bom, Paulo? Como é que você tá, meu querido? Aê, parabéns. Parabéns, Pinóquio. Parabéns pra esse jogo maravilhoso que é o CTR. Dimitri Popov, Popov. Se a sala cair, mano, é sério, eu desisto. Eu não tô nem zoando, velho. É, foi ver a sala caiu. Foi triste, Danilo. Foi triste. Aê! Nossa, ó. Tem quantos players, ó. Três, seis, nove. Tinha dez, mano. Entendi. Eu tinha dez jogadores. Vamos jogar com nove. Vamos jogar com nove, gente? Vamos jogar de nove aqui pra passear o jogo. Vamos, vai. Ó, se liga. Nove players. Aonde que vai estar o... O nono, velho. Eu tô no lobby. Quem que é o carro bicha rosa que tá do meu lado? Eu. E o nono jogador que tava aqui? Ah, ele é o cheerleader, tá ligado? Ele é líder de torcida lá na linha de chegada, vai. Aê! Ó os missílios, ó. Ó os míssil. Ó, não tem nem míssil. Ó, ó. Choquinho. Nossa, o choquinho me salvou. Não solta, míssil! Não! Ah, esse. Esse aqui, ó. Isso! Certa mãe pra ver se ela voa junto com esse dinossauro do Dino Crisis. Vai se lascar! Olha isso. Nossa, nossa! Vem na hora, vem na hora. Ah, 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 ah. Uh, uh, uh. Pega no missílio, pega no missílio, pega no missílio. É, eu ajudei o cara porque eu... Que? 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 The Walking Gaps. Não, o maluco mergulhou, aí o outro passou e não tem mais ranking. Qual classificação que eu tô, véi? Ê! Ê! Mas eu acho que depois da zoeira aqui, será que você ainda tem cabeça pra gravar coisa? Ah, vou. Eu vou gravar com mais cabeça ainda, véi. Com duas cabeças. É engraçado, você falou que você vai ter cabeça de gravar, aí eu tô... Aí o ovo, poxa, arrancou a cabeça, tá ligado? Eu quero zona androide, zona androide. Não, eu quero o Tiger... Não! Que Tiger Tempo, véi? Vai me pegar um choquinho no mesmo lugar que pegou na última volta? Você tá de sacanagem comigo, véi. Tá chegando, pô. Nossa, vai pegar você e o trânsito ao mesmo tempo. Ou será que não? Na moral, eu vou comprar a última coco e pra mim fechou, véi. Na moral, véi, vai se ferrar isso aqui. Cadê o pit stop? Vou comprar essas gra... Não, da hora. Legal. Vamos comprar coco. Trocou agora, acabou de trocar, véi. É! Eu não aguento mais isso, véi. Eu não aguento mais esse jubonco. Só que falar, ah, vamos jogar, porque é legal, eu não conhecia, tal. A gente foi jogando. Só que ele tem uma parada que é o seguinte, quando você desloga, o teu carinha fica lá parado. Tá ligado? Pra você não fugir de combate, né? Que é uma coisa que ele fazia. Tava matando uns monstros, né? Numas hienas, pra pegar item. Matou lá. O que que acontece? O jogo fechou. O meu corpo ficou lá. Ou seja, as hienas me mataram. E eu não podia fazer nada, porque o jogo fechou. Quando eu voltei, voltei sem meus itens, lá no ponto de spawn, longe de todo mundo e sem nada. Olha que coisa linda. Pois é. Nossa, o Gabi tá escondendo o PC. Isso é raríssimo, gente. Clipem isso aí, véi. Coitado com o seu. Tomando é que perca. Nossa, que sacanagem. É que vira da puta. Caramba, mano. E a paz? E a paz? Gente, vou encerrar por aqui, tá? Uma hora e meia de live. O 90% dessa live foi rei. Perdi o save. Parabéns pra mim. Vou me despedir aqui, gente. Um boa noite pra vocês. Um beijo. Falou. É nóis. Até mais. E ó... Save corrompido. É nóis, Pinox. É nóis, Pinox. Te amamos, viu? Tchau. Um beijo.